Bom, bom dia a todos e a todas, queria aqui saudar paternalmente a mesa e primeiro falar para vocês qual é o meu lugar de fala, uma fala tão importante como esse, muito, né? Importante. Eu costumo dizer para as pessoas que têm me ouvido que no dia 25 agora de maio eu defendi a minha tese de doutorado na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu dediquei essa tese uma prostituta na Praça Onça, nesse lugar que eu queria dialogar. Eu vejo que é uma prostituta na Praça Onça, que conta que seu filho tinha 5 anos de idade, era uma pessoa que veio da cidade de Campos, para ser empregada doméstica no Rio, e acabou se construindo para sustentar o filho. Ela arrumava o filho, trazendo aquela comunidade, ali perto do Sambor, e dizia para uma amiga dela, da Bahia, este é o meu bebê. Da Bahia olhava e dizia, ele é esperto, inteligente. E ela, então, dizia, ele vai ser doutor. Esse filho, enquanto teve muita idade, ele foi raptado pela polícia na década de 60, na cidade que ele muito bem falado, pela mesa, colocado no Sambor, posteriormente no afinamento. Não foi criado pela mãe, nem pela família. Na sua fase de adolescente, com 14 anos, ele volta àquela comunidade do Proxigo, descobre que a mãe morreu. A versão oficial é que ela tinha se tocado de fogo e se suicidado. Na fase adulta, ele descobriu que não foi isso. Ela foi assassinada pelo policial da Envermado de Horaia. A polícia da ativar. Essa mulher é a minha mãe. Nesse lugar que é o meu lugar de fala. Não posso pensar democracia sem pensar essas questões. Sem pensar as comunidades negras, sem pensar a diversidade, não se pode. Esse é um problema da democracia formal brasileira. E eu chamo a atenção que a primeiro, no Brasil, quem pensou em política de ação afirmativa foi o Fernando Henrique. Eu estava lá. Quem primeiro aceitou colocar a cota no relatório foi o Fernando Henrique. Em 2000, eu era no Comitê Internacional da Conferência de Dupla, numa conferência que eu tive com ele, e eu fiz essa provocação aí. Na época, ele contribui e dizia assim, Vani, você não sabe. Você pensa que eu não quero fazer? Eu não quero. Se eu estudou essa questão, eu quero estudar esse tema. A tese dele fala sobre isso. Ele diz, você não sabe o quanto a sociedade, o Estado brasileiro, é conservador sobre esse tema. E é real. Assim também são os partidos políticos. Não se pode pensar num novo caminho, numa democracia, sem pensar o direito dessas populações, esses direitos sociais. Não se pode. Eu chamo a atenção que o diálogo se dá quando você tem uma causa. E a causa, ela é sempre suprapartidária. É através da causa e da pauta que você faz o diálogo. Não através das estruturas. Eu tenho me apresentado, o PPS me abriu as portas, me aceitou carinhosamente, e tenho me valorizado a minha presença, eu quero dizer isso, nem os partidos anteriores que eu tinha com tanto respeito do governo que eu tinha daqui. Eu quero dizer que eu tenho apresentado uma proposta que fala que o racismo não dá para esconder, não dá para esconder, é pior se esconder. Tem que falar a intolerância religiosa, que é uma ameaça à democracia do país. Observe o que está acontecendo no Rio de Janeiro, tem que falar de causa e tal, que eu vi o nós antes disso, o que tem acontecido. E tem que falar de direitos humanos, em todas as palavras. Tem que falar da agenda dos direitos humanos. E tem que falar da economia criativa. Tem muito a ver com as comunidades negras, com os outros setores que são importantes para nós. Então, o que eu tenho tentado dialogar nesse fórum, no fórum de qualquer projeto de nação, é que nós temos que falar para esses segmentos. E por que eu digo isso? Eu falei da história da minha mãe, impossível, que eu podia ser tudo para ser uma pessoa rigorosa na sociedade. Entretanto, eu não tenho rancor em ódio. Eu sou um homem de diálogo. E acho que o que precisa desse momento é de diálogo. Diálogo não se faz com imposição. Diálogo se faz quando você ouve o outro, com a capacidade de ouvir, não se abre mão nos princípios, mas consiga, então, construir uma esfera e um caminho novo para a sociedade ira ver. Então, estar nesse grupo, estar nesse fórum, criando isso. Essa é a contribuição que eu prefiro dar a partir da minha experiência com o Luiz Eduardo Tosso. que eu tenho um caminho econômico que nós da esquerda perdemos de uma vez, tem elite. Porque, além da economia, as pessoas têm religião, as pessoas têm cultura, as pessoas vivem uma relação de vizinhança, nós temos que incorporar sobre isso. Uma coisa é um homem ideal. A humanidade ideal constaída pelo homilismo excluiu as outras humanidades. e por isso que eu sou o favor das humanidades e da planilidade. Axé, um abraço para todos vocês.